Ora então, olá, bem-vindos ao carnaval, por assim dizer. Eu acabei de voltar do primeiro desfile, que virou a mini baile barra desfile dentro do pavilhão Paz e Amizade, porque está a chover em louros e a organização decidiu então não fazer um desfile, mas também não fez como algumas donas que decidiu adiar numa semana. Pronto. Enfiaram toda a gente dentro do pavilhão Paz e Amizade, desde grupos a malta que queria assistir, e eu consegui em 5 minutos virar uma espécie de palhaça, falta-me aqui um casaco forte, que já não consegui estar com ele, porque dentro de casa aquilo é muito, muito quente. Mas pronto, e pronto, isto estava menos desfeito, só que muito, muito vento na rua, mas pronto, é carnaval, ninguém quer saber, tenho uma médica da cor e... Coisa assim, esqueci. É carnaval, yay! O carnaval começou ontem, então, com a apresentação do rei e da rainha deste ano de louros, que, como somos um bocadinho diferentes aqui, não temos José Carcelos Branco, os atores, ou pessoas famosas, é a malta da terra, que normalmente é o rei e a rainha, o que é bastante giro. Também não é um carnaval político, não há sátira qualquer nos desfiles, o que é bastante engraçado também. É diferente. Já no enterro do carnaval não podemos dizer a mesma coisa, já que num cerraria, num lado, distribui-se baldes de coisas no outro. Pronto. Ontem foi, então, o primeiro baile no Pavilhão Paz e Amidade, foi bastante animado. A banda, pronto, teve os seus altos e baixos, mas foi bastante animado. A malta é muito simpática e, como já muita gente se conhece uns aos outros, foi giro. Uma vez mais tive uma alta amiga a vir também, portanto, foi giro, assim, um grupinho. Hoje foi, então, aquele baile barra de desfile, coisa esquisita. Amanhã é novo baile Trapalhão, a ideia é a malta ir mascarada. Eu, como é uma fatiota por dia, ontem foi menina de escola, hoje foi uma espécie de palhaço, pronto, não tive tempo para fazer a maquilhagem que eu queria, também estás a ver, não dá um objeto. Amanhã vai ser outra coisa e, depois, terça-feira vai ser outra coisa e, quarta-feira, vou de luto, obviamente, quarta-feira ninguém veste coisas coloridas, quarta-feira é luto porque vai ser a leitura do testamento do rei Moomudon, ó caralho, é uma coisa assim, já. E, pronto, como é que vocês celebram o carnaval? Costumam mascarar-se, vivem, vibram, ou não sei o quê. Eu, agora, tenho coisas importantes a fazer, tenho que me dedicar à pesca e à vida e essas coisas todas, mas ainda consegui um bocadinho para ir ver, então, os fatos escolhidos para este ano que representam os sonhos de criança. Não percebo como é que alguns fatos representavam os sonhos de criança, mas, pronto, é coisas assim estranhas hoje, mas é giro, portanto, terça-feira vai haver desfile, também vai passar na televisão, portanto, vêm olores. Vai ser bastante engraçado, não, a Câmara Municipal, a Joga de Fregos e a Organização do Carnaval não me pagam para eu dizer bem disto. Fica aqui a dica. Mas, pronto, divirtam-se, mostrem-se as vossas máscaras, já agora quero saber o que é que vocês usam ou vestem nestes dias, se é sempre a mesma coisa, se vocês planeiam com muita antecedência, eu sei que, pelo menos nos bailes, a roupa está decidida pelo menos há um ano, e não sou a única, porque o Carnaval é giro, já que há tanta coisa estranha a acontecer, e má, e ao menos positiva, coisas assim do género, ao menos que durante cinco dias, e não, não é três, é cinco dias, ou quatro, já não sei, que as coisas, que a malta esqueça, crises, politiquices, aparições de pessoas que tinham desaparecido, nomeações pela FMI, Dom Sebastião, Presidente da República, Primeiro-Ministro, contas e crises, e essas coisas, vamos divertindo-nos, é Carnaval, ninguém leva a mal, vamos atirar papelinhos, em minha casa não, por favor, eu trouxe alguns agarrados ao cabelo, tive a triste ideia de usar cabelo solto ontem, não vai acontecer amanhã, porque papelinhos e o meu cabelo são muito amigos, então vá, contem coisas, divirtam-se e até à próxima.